Olá Cidane, hoje eu estou aqui no MyCraft e estou aqui no zoológico e com alguém aqui, né? Oi pessoal, tudo bem? Então, a gente vai fazer agora a terceira parte do nosso zoológico aqui do MyCraft, tá? E olha que a gente já começou a fazer umas coisinhas novas aqui e o Nicolas tá fazendo nossa. Olha, é... Tietocosta aqui no zoológico, tá bom pessoal? Meu Deus, como é que quem vai atender esse que é Tietocosta? Montanha-Russa, ok? Aqui, geão-terrântica tá meio longe, né? Montanha-Russa tá muito longe pra entrada. Mas existe mesmo montanha-russa aqui no Brasil? Montanha-Russa tem no Brasil. Aqui é a montanha-russa, aqui ó, gente. Não é nem montanha-russa, é um casa azul. Ah, tá lá. Só tem que criar caminho, né? É, a gente começou, né? O Nicolas fez aqui a montanha-russa. Eu tô enfeitando o lugarzinho aqui, tá? Mas o Nicolas tá fazendo outra montanha-russa também, tá bom? É que o nosso zoológico vai ter montanha-russa, vai ter variedades aqui no zoológico, pessoal. Hum, vai ter... Quem assim vai conseguir outra, hein, gente? Quem tem uma ideia boa, hein, pessoal? Só logo assim a gente vai abrir comentário, não sei como a gente abre. Mas a gente vai abrir. Só falta alguém hackear e abrir o mensagem, né? Então, pessoal, essa parte aqui de fazer a montanha-russa aqui, eu sou meio ruimzinha mesmo, tá bom? Então, eu tô olhando aqui só o Nicolas fazendo. O que é isso? De repente, o som do pessoal aqui ficou meio maluca. O cara ficou maluca, gente. Eu vou plantar umas árvores aqui, ó, na entrada dessa montanha-russa maior. Não, não, não. Ah, sabia. Vai ser isso. Vai, sobe aqui. Faz aqui, mais andares. E aqui, se é brabo. Esse montanha-russa, eu sou o mais brabo dos todos. Mas será que existe essa montanha-russa assim? Viu, Mara? Será que existe essa montanha-russa assim, gente? O jeito que eu tô fazendo aqui... Deixando pra cá, né? Pra lá, né? Quem gosta de montanha-russa, hein, pessoal? Ninguém. Eu acho que não tem mais coragem, não. Ué? Vou ter coragem, ué? Eu acho que a mamãe não vai ter coragem de existir esse montanha-russa. Porque é até coisa braba. Nossa, é bom colocar coisa em nada. Olha a minha ideia. Aí eu venho aqui. Ok. O que eu gosto mesmo é de plantar árvore, plantar flores, colocar as luzes. Aí. Demorou um ano pra se entender nesse troço aqui, gente. E aí, vou testar aqui. Aqui. Ah, esqueci de falar isso. Nunca levanta seu olho pra cima. Ai, meu Deus. Não dá pra ver nada. Ai, meu Deus. Que impossível. Ai, cai. Isso. Essa mamãe não vai ter nenhuma coragem de andar com esse montanha-russa aqui, gente. Essa mamãe não vai ter nenhuma coragem de andar com esse montanha-russa. Essa mamãe é a maior coragem de andar com esse montanha-russa mais grande do nosso mundo. Ai, eu vou fazer essa. Uma desse desse tamanho. Também. Olha o tamanho desse bicho. É quase o tamanho daquele que eu queria ir lá. Vem aqui. Nossa. Daqui é semibraba. Daqui é semibraba. Faz assim. Coloca aqui. E... Aqui, ó. Aqui que começa coisa meio estranha. E aí, pessoal. Vocês estão vendo, né? Que essa parte aqui, a gente tá tentando fazer essa montanha-russa, né? Aí, depois que tiver prontinha a montanha-russa, que vai ser mais assim no final do vídeo, a gente vai mostrar, o Nicolas vai mostrar como que ele funciona andando, tá bom, pessoal? As duas montanhas-russa. Tá ok? Não. Todo mundo fala não. Sim. O pessoal falou sim. Todo mundo fala não. Aí, todo mundo disse que já sabe como fazer. Aí... Vai com sombrio que depois... Quem ganhou não, sim. Vou dar pause sem depender aqui, tá, gente? Então, o pause vai chegar aqui e... O pause... Ih... Fala de novo a mesma coisa, gente. Eu falo de novo a mesma coisa, gente. Só ruim mesmo, hein? Mas logo, logo, a gente volta aqui e... Vai tá tudo feito já. Então... Flop. Ok, gente. Voltamos aqui. E já... É, foi rápido terminar montanha-russa. Tá, gente? Seu vez, mamãe. Já voltamos. Então, pessoal. Aí, agora, né? Agora, final. Aqui, o Nicolas vai mostrar... Como... Como que é andando na montanha-russa. Ele vai andar nas duas montanhas-russa. E vai mostrar pra vocês como que é. Tá bom, gente? Tá emocionante. Tá no outro partido que vou fazer isso. Uau. Ah, tá. Ok. Aí, mostra. Foi fácil. Começa a caminharzinha primeiro. Aí, depois, você anda na grande pra ver. Agora, a gente é... Aqui. Tá bom. E as duas montanhas-russa foi ele que fez, pessoal. Olha isso, gente. Que isso. Aqui, ó. Vocês estão vendo um bug. O carrinho fica grande. Isso que é pequeno, velho. Aqui, agora. Só tem que ficar só segurando o Tiano. Minha mãe pegou o... Torje de inverno. Que mal-assombrado. É nether daqui. É o nether. Ih, já terminou. Ih, não vai embora, não, o carrinho. Vai ficar aqui. Aí, o aparelho vai andar no maior que o pessoal. Ok. Nossa, o caminho é longo. Que demorado pra chegar até aqui. Ok. Olha isso. Olha isso. O aparelho no meu frente aqui. Não é estranho? Aqui é um menino que vai 2019. Já faz mais dois anos atrás. Aí, cai. Olha isso. Você não pode nem ir pra cima mais. Tem que ir pra trás ali, hein. Senão, vai ficar preso ali pra sempre. Aí, cai. Leite pra caramba. Aí, anda aqui, ó. Aí, quer leite de novo. Desce e... Ok. E aí, pessoal? O que que acharam? Tá montanha-russa aqui, né? É o nosso zoológico. Então, tem as montanhas russas também, tá bom? É que no zoológico que a gente visitou, sempre tinha, tá, pessoal? Tinha o zoológico, tinha os parques de diversão, tudo junto. Então, por isso que a gente tá com esse tipo de zoológico na cabeça, tá, pessoal? Tá. Eu achei a coragem de entrar nessa montanha-russa aqui, ó. Que tem giro aqui, que tem para-caída com... Tem que voltar também. De repente, você quer no outro, hein? Pare, de repente. Ixi, eu acho que eu não teria coragem, não. Talvez até a pequena, talvez até iria, viu? Pequena, papai, mamãe? Na vida real. Pequena, mamãe ia? Hum. E o Zoológico que eu queria desse grande aí. Esse grande não é vida real, não. Hum. Olha, chegou um burrinho aqui. Tá junto com o Top. O Top tá com o amiguinho lá. Mostra lá pra galera. Peraí desse aí, né? Aqui, ó, o secreto aí. Aqui, ó, um dream. Você mostrou? Aqui, estão empurrando um. Estão querendo fazer amizade. Foi embora. Fizendo amizade, foi embora. Então, pessoal, o estacionamento, o Nicolas falou que vai deixar pra quarta parte, tá? Porque a gente quer deixar uns carros feitos lá também pra vocês, tá bom? Vai ser um estacionamento. Carro feito. Carro feito. Feito, feito carro. Não, vai tá tudo feito carro lá. Aí eu vou pôr mais árvores. Depois também eu vou pôr mais natureza aqui no meio da montanha russa. Ó. Tá. É que o Minecraft tá pra lembrar muito, muito, sabe? Aquele jogo da Leco, sabe, pessoal? Só que aqui a gente não gasta dinheiro. A Leco já é cara. Aqui não, aqui a gente não gasta dinheiro. A gente pode inventar um monte de coisa aqui. Fazer vários mundos. O vídeo vai ficando por aqui e assim, esse vídeo vai ficar aqui mesmo, no montanha russa. Só foi só montar a russa. Aí que alguém vai falando uma coisa aqui do like. Tá bom, pessoal. Então, ó. Se inscrevam aí no canal. Dá uma força aí. Curte o vídeo aí, tá, pessoal? Ajuda a gente aqui, tá bom? Pro vídeo dar uma crescidinha, tá bom? E a gente vai ficando por aqui mesmo, tá, pessoal? Então, tá. Um abração aí pra todos. De nada. Tchau. Tchau.